Ai que lindo, ai lindo, que lindo gente, gente olha isso, que privilégio isso, ai que lindo, olha ela, olha ela Esse é meu Mato Grosso, Alta Floresta Brasil, minha cidade, e ai nossa cidade tem isso também? Prazer de pedalar em Alta Floresta, olha só Gente, hoje ela resolveu agraciar todo mundo, essa é outra palestra, olha isso, olha aí, olha aí, olha aí Ela se apegou a todas, todas, olha só Gente, a última, e ela foi literalmente em todas Rara, você gostou de posar na Anitta? Sim? Gostou? Gostou, Rara? É meu docinho e moreno Gostou, né, Rara? Gostou? É onde passar o momento aqui com a gente, Rara? Gostou? Gostou, Rara? Gostou, Rara?